Esse é o sexto vídeo da série Menopausa com doutora Joely. Por que ocorrem as mudanças no corpo? Vou separar por partes as principais queixas e explicar o porquê elas ocorrem, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. O acesso a essas informações é, a meu ver, libertador. Aprender, ampliar a visão da própria saúde é ir mais longe no processo de autocuidado. Entre os efeitos colaterais da menopausa destacam-se, nunca demais repetir, fogachos, distúrbios do sono, problemas relacionados à autoestima, memória, humor, libido e doenças cardiovasculares, sobrepeso e obesidade também. Fogachos. Os fogachos, ou calorões, são ondas de calor provocadas pelo aumento súbito do sangue no rosto, pescoço e tórax, que causam a sensação de calor extremo, além de muito suor. A ocorrência de fogachos deve-se a um desequilíbrio na capacidade de manter a temperatura corporal estável. A duração de cada episódio pode ser de um a cinco minutos e estar relacionada a uma sensação muito desagradável de ansiedade, angústia, aperto no peito e palpitações, as quais são a impressão de sentir o coração bater com mais força ou estar saindo pela boca, prejudicando a qualidade do sono e da vida dessas mulheres. No cérebro existe o centro regulador da temperatura e este fica desregulado. Calorão é uma forma de liberar um calor retido, mas, como acontece de forma brusca, ele ativa outras substâncias no sangue e no cérebro, alguns neurotransmissores que desencadeiam o mal-estar associado. Os vasos dilatam-se, liberam calor e muitas vezes se contraem, provocando a sensação de suor gelado. De longe, a terapia hormonal é o melhor tratamento para tais sintomas, embora não seja o único. O uso de alguns antidepressivos, fitoterápicos, os cuidados alimentares, os exercícios físicos mais intensos e o controle dos níveis de estresse podem também ser muito efetivos. Sono. Dentre os sintomas da menopausa, as queixas relativas ao sono estão entre as mais comuns. Estima-se que até 63% das mulheres apresente queixas de sono nessa fase, destacando-se a insônia e a apneia do sono, a qual se caracteriza por paradas curtas na respiração e por roncos. O sono é alterado pela mudança hormonal do estradiol e da progesterona. A progesterona, que também tem por função a saúde óssea, controla a qualidade do sono. A insônia, entre outras causas, resulta da baixa hormonal da pós-menopausa. Sabendo que a insônia é um dos maiores problemas na menopausa, vou falar mais dela aqui. Pode-se ter dificuldade de iniciar o sono ou manter o sono. Quando o climatério inicia, muitas mulheres referem que acordam no meio da madrugada e não conseguem mais dormir. Chamamos isso de insônia de manutenção. E sua principal causa é a baixa da progesterona e da melatonina. A reposição hormonal adequada pode ser de muito auxílio. Podemos também associar combinação de fitoterápicos e vitaminas para complementar o tratamento. Mas a prática da higiene do sono sabe-se que é fundamental para que a qualidade e duração do sono seja retomada. O que é a higiene do sono? A higiene do sono é uma prática fundamental desenvolvida na década de 70 para ajudar pessoas com insônia de leve a moderada. E pode ser definida como uma organização de atividades, comportamentos e hábitos para otimizar a indução e a qualidade do sono. Vou colocar aqui as principais dicas para você organizar seus hábitos com a finalidade de voltar a ter uma noite de sono revigorante. Faça uma refeição leve à noite. Tome um banho morno a quente em torno de uma hora antes de deitar. Ter uma rotina de horário para ir para a cama e para acordar. Essa disciplina ajuda o cérebro a se programar para a hora de começar a desligar. Evitar ingerir muito líquido nas duas horas que antecedem o horário de deitar. Isso evita a interrupção do sono pela necessidade de urinar. Evitar telas de celular, computador ou televisão pelo menos uma hora antes. TV no quarto? Nem pensar. As luzes de aparelhos eletrônicos que estão no quarto também devem ser isoladas. Mesmo pequenas, elas podem atrapalhar a produção da melatonina. Evitar consumo de alimentos ou bebidas que contenham substâncias estimulantes a partir do meio-dia. Por exemplo, café, chá preto, chá verde, chá branco, chimarrão e chocolate mais de 70%. Dar preferência por chás relaxantes como capim cidró, melissa, camomila, mulungu. Uma última dica é sobre o exercício físico. Ele é muito importante para a saúde e qualidade do sono. Porém, no climatério ficamos mais sensíveis ao aumento de substâncias que excitam o cérebro pela diminuição da progesterona. Dessa forma, evitar que a atividade física seja feita no final do dia pode ser de muita ajuda. O ideal é que seja feita pelo menos 6 horas antes do horário de dormir. Antes de dormir, praticar os minutos de relaxamento, de meditação, pode ser de muito auxílio para uma boa indução do sono. E o humor? A variação de humor característica da menopausa é perturbadora da rotina e da tranquilidade. Possível de se tornar insuportável sem um tratamento adequado. O estresse leva ao isolamento social e familiar, algo obviamente sempre muito prejudicial. Existe um risco maior de desenvolver sintomas depressivos significativos após a menopausa. Isso acontece mesmo que não haja histórico de depressão ou outras alterações de humor na família. As desordens relacionadas ao humor são umas das mais incapacitantes no mundo. Estudos mostram dois diferentes picos de incidência de sintomas depressivos nas mulheres. Um aos 40 anos e outro entre 55 e 64 anos, seguindo o período da transição menopáusica. Observa-se que na fase de flutuação dos níveis hormonais, perimenopausa, os sintomas são maiores do que na fase de ausência total deles. Um dado interessante que foi observado é que nas mulheres que desenvolvem depressão, ansiedade ou fortes variações de humor, os fogachos tendem a ser mais intensos e mais frequentes. A reposição hormonal pode ser uma excelente alternativa. Porém, nem todas as mulheres querem ou podem fazer a reposição hormonal. O ajuste do estilo de vida com o entendimento que os exercícios e a alimentação influenciam no humor será de especial importância para essa mulher. Existem substâncias, endorfinas, serotonina e dopamina que são produzidas no cérebro em maior quantidade, com efeitos antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos durante ou após atividades físicas moderadas a intensas. Na alimentação, sabemos que o excesso de açúcar, farinhas e álcool pode piorar a ansiedade ou a depressão, justamente por agirem ao contrário que os exercícios, diminuindo a quantidade ou a ação positiva no humor desses compostos. Além dessas medidas alimentares e dos exercícios, ainda posso citar muitas outras que são de auxílio para que a mulher volte a se sentir tranquila, sem momentos depressivos, ansiosos ou de angústia. Técnicas de relaxamento, entre elas a meditação, podem ser comprovadamente eficazes na melhora do bem-estar físico e psicológico, diminuindo a ansiedade, estresse, melhorando também a atenção, foco e sono. É possível lançar mão de programas para aprender a meditar de forma gratuita em vídeos na internet. É uma técnica simples e barata. A dificuldade, como tudo que implica em novos hábitos, é entender a importância e ter a organização para praticar. Meditar por 5, 10, 15 minutos já é o bastante para ter resultados. Temos que lembrar que as mulheres são normalmente cheias de atribuições e estão sempre em movimento. Com o clima anteriores, a dificuldade de manter a organização sem causar um esgotamento e mudança no humor aumenta. A meditação é o meio de ajudar a voltar ao equilíbrio no meio dessa confusão do dia a dia e resgatar a sensação de autocontrole emocional. Sem contar os benefícios para a saúde em relação a doenças crônicas, como controle da pressão arterial, risco cardiovascular e transtornos alimentares. Acrescentarmos a essas medidas não hormonais outras terapias naturais irá otimizar o resultado no tratamento da depressão, ansiedade e angústias da menopausa. Os fitoterápicos, a aromaterapia e a medicina ayurveda são opções com comprovados resultados que citarei mais adiante nesses vídeos. Mas em casos de condições depressivas, transtornos mais graves, uma combinação de antidepressivo e terapia com profissional capacitado deve ser considerada. Uma abordagem multidisciplinar com foco no tratamento da doença hoje é considerada a melhor opção nesses casos. Te vejo no próximo vídeo dessa sequência, no qual vou continuar detalhando os sintomas do climatério da menopausa. Se está gostando, já aproveita, te inscreve no canal e me segue também no Instagram. Não esquece de enviar esse vídeo para as amigas.